Rapazes, 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 acusados de rebelião e caixão. O que vocês têm reto ver? Real! Não, tem demais! Não queriam, rapaz! Os abrigos, os abatianos da galera, quem vai acessar sua mesa? Os morrões, os passeanos, com a mesa de uma forma de curto. Nesse dia, vai ficar sozinho. Tudo bom, ok? Vamos abatianos que não existe de novo. Você mandou sua mulher, a princesa de uma ave agora com o direito. Acordou seus vizinhos e levou a mulher de seu cumprimento para a cama. Mais de breve, sua terra vai queimar. Se eu for ser escravizado, você será exilado por sua corpina. Como você deve falar isso, João? Tirei ele daqui! Precisa de nada aqui? Vocês não paramam a minha voz. Cala aí a sua voz amanhã, João. Se alguém tem que morrer, que seja para melhorar. Ela disse desde que ele entrou de tarde. Dou a minha palavra. De rei ou de fantástico? Esse celular que te veste. Fazer dançar com o tapete de braço. Filha do tempo, filha da corrupção. Apenas um homem pode salvar vocês. Procure-o e peça perdão pelos pecados de sua mãe. Melhor seria se cortasse sua linha oferida. Mulher, já não gosto de fome em sua vida? Como outros dizem-se? Caio de joelhos e peço perdão. O que há em sua vez? Sangue ou veneno? Elgires, deixe-se lá em trevas. Busque a luz enquanto pode. Eu te parto de um ato para a demissão dos pecados. Mas alguém que está entre nós é mais poderoso do que eu. Cujas estandadas eu não sou rico e beijado. Ele vai estar a vocês com o Espírito Santo e com fogo. Mente nova? Leve para cá a boca, esse falhado. Já te mentiu bastante por hoje. Eu quero diversão. Eu quero música. Eu quero dançar hinos. Salomé, minhas doces filha. Dança para nós, por favor. E daria o que vocês pedirem. Dança! É claro que vai dançar. Salomé, cara. Muito feliz, meu irmão. O que vocês já podem assistir? Você já pode assistir? É claro que vai sair пока. É claro que vai sair contra mim, car tem ma interpretado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL